Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Dando continuidade aí a nossa rotina Mais um videozinho Estamos aí a caminho da Procton Inclusive pra acertarmos Salão das Boas Rodas Então é isso aí, estamos com problemas aí nos canais Só que podemos passar vídeo de 15 minutos Então por isso que estamos dando esses cortes aí nos vídeos Espero que vocês entendam e me desculpem Então estamos calculando aqui no painel da moto, né E mais uma vez aí Até parece que saiu um pouco dos noticiários Mas ainda temos aí um foco muito grande nisso Temos que cuidar aí das nossas residências, das nossas empresas Caminha aqui é logo, é isso É, o segredo é Olhar no retrovisor Certificado que está tudo certo E não tem ninguém mais rápido que você E é complicado Azar de frente, tome Confira uma bonte nova aqui Da onde pra onde, de novo Mais esquerda aí tio Obrigado Santo Amaro, trânsito pesado Também obras na marginal, né Isso aí dificulta um pouquinho Lembrando aí que eu não estarei presente no próximo evento Aí em Sorocaba nesse fim de semana Mas a minha equipe estará Com as nossas coisinhas para vender Não pode colar lá que estará Ramon, João Poneiro, Rodrigo, Roberto É, não é egoísmo É, não é egoísmo, o cara aonde que ele vai Não tem poder ir Ou é que é que ele vai É, não é egoísmo, o cara aonde que ele vai É, não é egoísmo, o cara aonde que ele vai Eu vou ter uma banda É, não é egoísmo, aonde que ele vai Minimo sinal de umidade Danadinha chacoia pra dele que é helada Esdafra E aí tio Compensação marginal do outro lado Tá daquele jeito Vamos lá Vai embora Que apareceu no vídeo pode ir embora Vai que vai na fé Já que eu tô correndo desde lá de trás Mas tudo certo Apareceu A mão Cinquenta por hora tio Complicators Precisa complicators E aí E aí Vamos lá. Vamos emurecer um pouquinho, amodecedor. Aqui na cidade a gente anda com 10 de pressão e aqui na cidade a gente anda com 5. Então chegamos rapidinho na zona sul. Você vê que a margem é uma via expressa, né? Sem faróis. Tem alguns faróis aqui chegando no socorro. Mais é uma via rápida. Quarta cidade de um lado ao outro. Vou fazer todinha. Aí anda aqui mais. Só vai na amarra ali da Santa Mara. Ah é? Na Feltrin? É. Vai lá. Puxa a Débora. A Débora? Ah. É viajando. Chega hoje, amante. Ah é? Legal. Fala, moleque. 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 Abração, hein tio É isso aí Todos vocês que me fizeram companhia nessa manhã Faremos um videozinho de volta Obrigado, obrigado pela atenção Até os próximos videos